Para que tá feio ficar de fofoca com as suas amigas já tá me irritando Faz tempo que eu não tô bem, mas te vejo bem Bebendo e curtindo com outros manos Tudo nessa vida eu sei que tem um porém Mas se tu não tem nada você não é ninguém Mas eu separei um fino pra quando você chegar eu te dê sorrindo e bem, meu bem Por quantas e quantas noites que eu me vi perdido por bares daí Me afundando em doses de black ou em várias garrafas de gin E mesmo com o mundo perfeito eu sendo imperfeito Esse mundo é perfeito pra mim Esse mundo é perfeito pra mim Mas só me diz se você me quer ou não E para com essa confusão Baby eu só quero ganhar seu coração Ou caso contrário Vou estar vários dias virado Com várias garrafas, com vários parceiros E com várias bandidas do lado Então me diz Se você me quer ou não E para com essa confusão Baby eu só quero ganhar seu coração Ou caso contrário Vou estar vários dias virado Com várias garrafas, com vários parceiros e com várias bandidas do lado Para que tá feio, fica de fofoca com as suas amigas, já tá me irritando Faz tempo que eu não tô bem Mas te vejo bem Bebendo e curtindo com outros Manos, tudo nessa vida eu sei que tem um porém Mas se tu não tem nada você não é ninguém Mas eu separei um fino pra quando você chegar eu te Dê sorrindo e bem Meu bem Por quantas e quantas noites que eu me vi perdido por bares daí E afundando em doses de black ou em várias garrafas de gin E mesmo com o mundo perfeito eu sendo imperfeito Esse mundo é perfeito pra mim Esse mundo é perfeito pra mim Mas só me diz Se você me quer ou não E para com essa confusão Baby eu só quero ganhar seu coração Ou caso contrário Ou está vários dias virado Com várias garrafas, com vários parceiros e com várias bandidas do lado Então me diz Se você me quer ou não E para com essa confusão Baby eu só quero ganhar seu coração Ou caso contrário Ou está vários dias virado Com várias garrafas, com vários parceiros e com várias bandidas do lado E aí Legenda por Sônia Ruberti